Fala galera, pois bem, estou a ser pra vocês mais um vídeo de dicas aqui no canal que aparece lá uma vez na outra aqui, o último foi do Far Cry 4 e agora é de Bloodborne, nesse vídeo eu vou passar uma dica pra amenizar o sofrimento de vocês no começo do jogo, essa dica vai fazer você farmar Bloodveal pra recuperar o HP que é uma maravilha, porque eliminaram a existência do Stuss Flask até onde eu joguei, balas pra sua arma e Souls pra comprar itens e o par, mas lembrando que você vai precisar ter derrotado o primeiro boss pra poder liberar o arco, o atalho até Yarnam Central, então siga para Yarnam Central, largue o controle e vá constituir família né, porque esse loan demora 73 anos, quantos jovens chegarem no local, zoeiro, zoeiro, você vai seguir pela esquerda que como eu falei, já tem que ter liberado o caminho depois do primeiro boss, isso é muito simples, basta explorar já que o primeiro mapa é bem tranquilo, mate as mesmas criaturas que eu estou matando e aproveita pra dar counter usando a arma nos grandões, assim você mata eles muito mais rapidamente, algumas pessoas fazem esse farm e depois seguem pra ponte onde tem o segundo boss, o padre, mas não vale a pena, demora muito subir e descer de lá e ainda mais cacatando os itens, volte por baixo da ponte e entre na casa, derrote os dois inimigos que estão embaixo, lembrando que o segundo não é um NPC, é um mob mesmo, que ele sempre dá balas quando você mata ele, subindo as escadas da casa, derrote mais dois aninguens e ao sair mais um, agora que a coisa complica, na ponte é que o bicho pega, aqui você enfrenta dois lobisomens, chame a atenção deles girando a sua arma, dando um tiro ou sei lá, cantando o Fafá de Belém, ao chamar a atenção deles, siga pra escada, eles não conseguem entrar na porta porque são muito grandes, eu uso a marreta já que o dano carregado dela mata muito mais rápido do que o cutelo, isso faz com que você possa carregar o seu golpe e dar porradas pra matar os dois bem de boa, claro que ainda assim eles podem te atacar, porque os golpes tem uma distância bem grande, depois que derrotar os dois lobisomens, vá para a ponte outra vez e derrote as aves que estão no chão e esse grandão da mesma forma que os outros, dando o counter usando a arma e também as balas que você conseguiu lá naquele mob da casa, depois disso você terá uma lâmpada barra bonfire para voltar ao sonho do caçador e refazer todo o trajeto, essa dica é bem pro início do jogo, e eu sei que existem mobs normais mais pra frente que vão dar entre 7 a 25 mil almas, mas não se tem acesso a isso no começo do jogo, e essa dica é pra facilitar principalmente matar o segundo e o terceiro boss, e não vá pensando que vai ter 90 mil almas instantaneamente no começo do jogo, porque aqui nada é fácil, mas tudo pode ser amenizado. E é isso meu povo, eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste novo vídeo de dicas no canal, ainda não teremos uma série de Bloodborne, eu quero esperar o Dark Souls 2 lançar pra Playstation 4 e terminar a série do nosso glorioso cubo da família Nito, o senhor Cubo Nito, e depois trazer obviamente uma série de Bloodborne, caso vocês queiram isso, e meu povo, eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo de dicas, se vocês quiserem eu posso trazer algumas outras conforme eu for jogando no jogo e aprendendo mais sobre eles, isso pra mim seria ótimo já trazendo o Bloodborne pro canal, mesmo que não seja uma série principal. E é isso, eu espero contar com o seu gostei embaixo, ele é muito mais muito importante mesmo, apoie essas séries de dicas eventuais que eu trago no canal, que realmente me deixa muito animado a poder continuar, então se possível, eu espero contar com o seu gostei embaixo, um grande abraço a todos vocês, fiquem como a Jinza, valeu, falou, e até o meu próximo vídeo comentado!